Olá, eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Quê? Tá faltando alguma coisa? Ai, a minha antena captadora de histórias! Ai, agora sim! Estamos prontos e prontas. Você me ajuda a ativar a minha antena? Um, dois, três, um tema que por céu aponta. Capti uma história que a Fafá conta. Essa é a história de como as meias curtas, das quais a Ingrid não gostava nada, salvaram a sua vida. Nas gavetas da Ingrid, ela nunca teve meias curtas. Ela gosta de luvas, cachecol e outras coisas que deixam a gente quentinha. Mas ela nunca gostou de meias curtas. Olha a gaveta dela de meias e de coisas. Para usar meias curtas, a gente precisa de tênis. E na verdade, ela só tinha um par de tênis. Ele era azul. E foi ficando com arinho. E sempre que ela saía pra aula de balé, ela ia com o tênis azul. Mas sem meia. Meia soa o pé. Meia fica suja. E depois, pode dar chulé. A Ingrid acha que meia tem que ser combinando. Senão, te acham uma esquisita. Meia some. Some nas viagens. Some nas gavetas. Some até na máquina de lavar. Quando o frio chegou e o pé gelou, ela teve que usar meias de novo. Meias longas. Porque ela não gosta de meias curtas. Ela acha que meia curta é feia. Porque a gente só vê a pontinha. Fica parecendo que o pano acabou e a meia ficou pela metade. É assim que ela pensa. Ela também acha que meia curta embola no pé. Meia curta molha toda quando chove e a gente pisa nas poças. Meia curta some dez vezes mais que meia comprida. Meia curta quase nunca tem estampas e desenhos. E todo mundo sabe que a grande graça das meias é ter estampas e desenhos. Meia curta parece meia de criancinha. Nada contra criancinhas. Mas é que a Ingrid já é uma adolescente. E adolescentes têm pavor de parecerem crianças. Ela tem também umas meias longas que batem na canela. E ela adora essas meias porque tem várias estampas. E nunca, nunca, nunca elas embolam no pé. Ou são comidas pelo tênis. Meia longa esquenta o calcanhar e a perna ao mesmo tempo. Meia longa serve para guardar dinheiro quando você vai à padaria com uma roupa sem bolso. Porque é só enrolar o dinheiro e botar no meio da meia. É lá no fundo. Meia longa fica bom com bermuda. E com vestido também. E nem parece que você roubou a meia do seu irmão mais novo. Ela acha a meia longa linda. Ela adora meia longa. Mas foi a meia curta que salvou a vida dela. Sabe aqueles dias em que tudo dá errado? Eram desses. O irmão da Ingrid trocou os cadernos dela na mochila. Ela esqueceu o lanche em casa. E perdeu a bola de futebol que o seu vô tinha dado para ela no Natal. Foi nesse dia em que ela foi obrigada. Eu disse obrigada a usar meia curta. As meias dela estavam todas sujas. E ninguém tinha uma meia longa para emprestar para ela. O tênis azul clarinho que ela tinha estava meio molhado. E naquele dia não teve jeito. Ela teve que pedir uma meia curta emprestada para sua mãe. Era uma meia rosinha. E cobria só a metade do calcanhar. Ela deu quatro passos. E o tênis comeu a meia. Ai, mas ela ficou com uma raiva. Mas com uma tal de uma raiva daquela meia curta. E lá foi ela para a aula de balé. E foi nessa hora que tudo aconteceu. E tudo foi muito rápido. Primeiro o caderno se desamarrou. Na mesma hora o tênis engoliu a danada da meia curtinha. E na sequência ela parou para desembolar a meia. E a meia estava tão embolada que ela teve que tirar e colocar o tênis de novo. Foi nessa hora em que ela se abaixou. E um galho enorme de árvore quebrou. E caíram quatro abacates ao lado dela. Como a Ingrid estava abaixada, desembolando a meia, nenhum abacate caiu sobre ela. A Ingrid foi salva de tomar quatro abacatadas na cabeça. Depois disso, ela começou a gostar mais das meias curtas. Agora ela tem dois pares só dela. Os dois têm estampas e desenhos. Um é de coruja e outro de listras. E ela usa em dias especiais. Dias de ir andando para a aula de balé. Essa história é baseada no livro Meia Curta, de Andresa Félix e Santiago Regis, publicado pela Maza Edições. No livro, essa personagem, para lá de estilosa, aliás, por isso que eu resolvi fazer essa arte nos meus olhos, porque eu falei, uma personagem tão estilosa assim, eu tenho que ter um estilo em algum lugar. Você gostou dessa maquiagem? Deixa o seu like. Se não gostou, pode dar like, não tem problema. Ou comentar aqui. Bem, voltando ao livro. No livro, essa personagem, ela não tem nome. Ela é uma pequena bailarina. E você sabe por que eu dei o nome de Ingrid para contar essa história? Hum, né? Tive uma inspiração. Quero saber se você adivinha. Coloca aqui nos comentários se você souber por que eu coloquei o nome de Ingrid. Muito bem. Eu fico por aqui agora. Até a próxima história. Tchau. Tchau. Tchau.